De volta com o Folha No Ar, primeira edição, hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com inclusive exames toxicológicos para renovação ou para a primeira habilitação. Pode fazer o seu exame na Proteus. E eu volto com o Arnaldo Neto, que está conosco hoje no programa, onde recebemos aqui o delegado titular da 145DP, doutor Rodolfo Maravilha. Arnaldo. Rodolfo, tem um comentário aqui da Sandra Maria Teixeira dos Santos. A Sandra coloca o seguinte, minha casa foi arrombada, no caso é em Atafona, né? Todas as câmeras filmaram a ação. Como poderia conversar com o senhor? Poderia divulgar o filme da ação? Ela está até acompanhando a gente em Atafona. Então, assim, eu vou aproveitar essa colocação dela para um outro assunto que a gente precisa também abordar. A falta de registro. Porque muita gente reclama que existe a violência, acontece o crime, mas quando a gente pega os dados do ISP, a mancha, ele não mostra nada disso para a gente, porque não tem registro. Primeiro, respondendo a ela, como que ela deve proceder. E segundo, o quanto atrapalha isso até mesmo no planejamento da polícia, a falta de registro das ocorrentes? Bom, Arnaldo, primeiro, respondendo ao ouvinte, é importantíssimo que essas imagens de câmeras de segurança cheguem até nós pelos canais oficiais. Não adianta postar em rede social e dar publicidade a esse tipo de imagem sem nos trazer. A gente precisa que o registro seja feito. E isso, a nossa ADHC funciona 24 horas por dia. E se a ouvinte quiser diretamente falar comigo, vai ser ouvido por mim diretamente. Eu, desde o início da minha carreira, tenho essa política que quem chega para falar comigo vai falar diretamente comigo. se sentir à vontade, se quiser, falar comigo ou falar com algum inspetor que esteja de plantão na delegacia. E os registros são muito importantes. A gente, inclusive, Arnaldo, a gente tem, eu tenho notado que os munícipes de São João da Barra muitas vezes encontram uma certa resistência, tanto para fazer o registro, quanto para eventualmente fornecer imagens de câmeras de segurança. Às vezes, um vizinho gravou a ação criminosa, passando um carro. Às vezes, a gente conta que uma resistência muito grande é obter essas imagens, é obter um depoimento dessa testemunha. Então, a gente aqui clama à sociedade para que também colaborem. A segurança pública não é feita só pelos órgãos oficiais. A segurança pública é feita pelas sociedades também. E aí o Conselho Comunitário de Segurança, e aí todos os cidadãos que colaborem. Se souber qualquer informação diretamente com a polícia, o sigilo é garantido, a gente ter acesso e, sobretudo, documentar. A gente não trabalha, Arnaldo, com informações. A gente trabalha com prova. A gente tem que produzir essas provas num caderno processual para que isso tenha força processual para que leve a uma futura coordenação desse suspeito. É isso que a gente busca. A gente busca arrecadar provas de autoria e materialidade dos crimes. Esse é o nosso objetivo. E, para isso, a gente tem que contar com a população. Essa ouvinte que tem essas imagens, nos traga, porque a gente já tem os criminosos, os furtadores de São Jandabarra, praticamente todos mapeados. E a gente sabe que eles se repetem. Então, a gente consegue, pela imagem, identificar essas pessoas. Agora, existe um canal oficial de... Desculpa, Nogueira. Só para... Ele falou em denúncia anônima. Existe algum canal oficial da própria delegacia? Como que a pessoa acessa para fazer esse tipo de denúncia anônima? Então, os telefones todos da delegacia, que agora não tem em mãos, mas pelo site, numa simples busca, que consegue ver os telefones da delegacia. E isso nos procura no site da Polícia Civil. O site da Polícia Civil, né? Tem todos os telefones direto da delegacia. E, como eu falei, pode nos procurar diretamente, né? E, às vezes, as pessoas nos procuram para nos trazer informações e elas, muitas vezes, optam por não aparecer. E isso vai ser respeitado. A gente vai conversar com essa pessoa, essa pessoa vai nos trazer informação, vai nos trazer as provas e a gente recebe muito, né? Às vezes, cartas anônimas. Então, assim, a gente trabalha com informações da sociedade. Isso é importantíssimo para poder, obviamente, dar o direcionamento para a investigação. Como diz, a polícia não tem bola de cristal, né? Não dá para nem comandinar a viva, né? Ainda não, né? Quem sabe? Quem sabe? Os drones estão aí, né? São uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Agora, o delegado, tem um outro ponto que aí... Eu vou fazer aqui meio que uma defesa da população. De fato, em alguns casos, faço a defesa amplamente, se for possível. Não como advogado, só como acompanhante ali da situação. Você vai à delegacia, e isso é muito comum aqui em campos, em outros pontos, aí não conheço o senhor João da Barra, acho que é uma oportunidade de você esclarecer para a gente, de que em alguns momentos, inclusive com amigos meus, eles tiveram a casa furtada, coisas pequenas, roupas, um varal, coisas que... botijão de gás, como o senhor falou, e a polícia militar conseguiu, né? Recuperar o material e prendeu o meliante, só que na hora de ir lá registrar, fazer a ocorrência, o bandido saiu primeiro do que a família, que foi vítima da delegacia. Ou seja, a burocracia e o sistema, parece que o sistema está fora do ar, o sistema não conectou, o sistema não salvou, é uma loucura. Onde é que está a pegada aí, onde é que está o problema, e que pode ser solucionado, se é que pode? Então, Cláudio, a gente, inclusive essa semana, coincidentemente, a gente está mudando o nosso sistema de RO online, né? A gente está inaugurando uma nova plataforma para que os cidadãos consigam fazer de forma mais adequada e mais rápida os registros de forma online. Isso vai facilitar bastante, vai poder anexar imagens, vai poder nos fornecer as provas que a gente precisa e isso virtualmente. O que isso vai acabar desafogando ainda o balcão da delegacia, né? Só que, em casos em que há conduzido em situação de flagrante delito, né? Obviamente, os policiais militares ou guarda municipal ou policiais civis ou quem é o condutor da ocorrência, eles precisam ser ouvidos com prioridade, até para voltar para as funções que eles exercem, de patrulhamento, das ruas. Então, acaba que, sim, às vezes a vítima fica para ser ouvida ao final. Então, os policiais militares são ouvidos e são liberados para voltar para as funções de patrulhamento dele, né? Porque quanto mais tempo ele demora na delegacia, menos tempo ele vai patrulhar as ruas, né? Então, a gente procura dar prioridade aos condutores da ocorrência, né? Mas, é uma luta constante, Cláudio, da gente conseguir gerir os recursos humanos que a gente tem, de colocar, de alocá-los no primeiro atendimento do balcão para conseguir dar o melhor atendimento possível a quem chega, né? Geralmente, numa situação de vulnerabilidade, geralmente, acabou de ser assaltado, então, a gente procura, a gente tem constantes treinamentos dos policiais para poder dar esse melhor atendimento para a população, mas sem esquecer, obviamente, da investigação, né? Que é o nosso, é o coração, é para isso que a gente está ali fazendo. Então, a gente tem que alocar recursos humanos também na investigação, mas também no primeiro atendimento ao público, né? E conseguir gerir isso que é o grande desafio para poder fornecer a segurança pública para todos de forma adequada. só voltando aqui à questão da Sandra, ela falou que ela fez o registro da ocorrência, né? Que as imagens ficou com o inspetor desde o dia 12 de maio, só para deixar claro aqui a situação. Vou começar algumas perguntas, eu ia começar agora com as perguntas dos ouvintes, mas antes eu lembrei de um assunto que a gente não abordou no bloco anterior e que é muito importante também, que foi, na verdade, não é nenhum assunto, foram vários crimes na questão de pessoas feitas reféns dentro das próprias residências ou de comércios e com roubo aí do dinheiro ou qualquer bem dessas pessoas dentro de casa. Isso começou a acontecer com certa frequência, em Gruçaí, em Cajueiro. Há uma linha de investigação clara, claro que você não vai revelar a fila se estiver em investigação, mas já há um norte para a polícia de como esses crimes aconteceram e, felizmente, agora diminuíram. Sim, ah, sim, desde o início do ano a gente tem anotado um crescimento desse tipo de crime, mas é um crescimento ainda que está dentro da nossa estatística, mas um único caso já basta para a gente poder atuar, sobretudo quando se trata de crimes de maior gravidade, como aconteceu onde a privação da liberdade da vítima, a agressão, então a gente dá prioridade ainda a esse tipo de crime. Em relação, especificamente, a roubo à residência, que é aquele em que há violência para fins de subtração do patrimônio, a gente já prendeu só neste ano sete criminosos roubadores de residência em São José da Barra. Então, é um número expressivo, sete criminosos presos, tá? A gente sabe também que esse tipo de crime é que há uma migração entre os municípios, né? Então, a gente, há elementos de Guaruz, há elementos da Baixada Campista que vão até o município de São José da Barra, praticam os crimes e retornam para suas cidades de origem, né? Há também, obviamente, cidadãos moradores de São José da Barra que fazem esse tipo de crime, mas há também esses de fora. Então, para isso, a gente tem reuniões constantes também com o BPRV e com a PRF para patrulhamento constante das vias de acesso ao município, né? Porque, obviamente, essas pessoas vão até o município, praticam, levam para o crime de volta, né? Às vezes, um carro roubado, às vezes, dinheiro, joias. Então, a gente precisa desse cinturão de proteção na cidade, né? Isso é uma demanda nossa da Polícia Civil às outras forças de segurança, né? Para que isso, sobretudo no verão, onde aumenta ainda o fluxo de pessoas, consiga fazer esse cinturão de proteção. Então, uma simples blitz de uma via de acesso já vai impedir desse criminoso de se deslocar até a cidade, né? Para cometer o crime e voltar para a cidade dele, tá? Mas, a gente tá atuando já com sete prisões esse ano e vamos continuar aprendendo ainda mais. Porque todos os casos, todos, 100% estão mapeados com linha de investigação já bem avançada, com pedidos de cautelar avançado. Então, a gente vai aprender o máximo possível para conseguir reduzir esses índices de criminalidade que já tá reduzindo, né? Com a prisão desses sete que foram presos. A gente tá falando sobre essa questão de violência, né? E teve até um ouvinte que comentou aí, a Kelly Pessani, um assalto em farol que acaba em morte, né? A gente tá apurando aqui os detalhes desse caso. Se quiser... Mais informações no Folha 1. Não, se quiser tem... Não, se me permite, Arnaldo, foi o... o Roninho, né? Ele foi assassinado ali próximo à sua casa no Cheché. E segundo as informações teria sido uma tentativa de assalto, então um latrocínio, né? É, se lamenta, tem que registrar, né? Conversando sobre esse assunto, combate a esse tipo de crime, infelizmente registrar mais um crime desse aqui em Campos. Aí, doutor, voltando a nossa... a nossa pauta aqui, falando um pouco mais sobre as questões de São João da Barra, eu vou trazer agora algumas perguntas dos ouvintes no grupo de WhatsApp do programa, aí todos eles abordando essas questões relacionadas a São João da Barra. Antes da pergunta, tem aqui um comentário de um amigo seu, né? Colega de trabalho, Pedro Emílio, né? Parabenizando pela entrevista, grande escolha, grande profissional, parabéns à Folha pela escolha. E a primeira pergunta é do também radialista Arnaldo Garcia. Delegado, crimes como assaltos, roubos e forças tendem a crescer neste momento de crise no país. Como está a polícia atuando a partir desses delitos, tendo logrado o êxito em que parâmetros percentuais? Primeiro, retribuir aí as saudações do doutor Pedro Emílio, né? Que vem fazendo um excepcional trabalho em Guaruj, né? Ele consegue gerir absolutamente bem a unidade, consegue manter dentro muito controlado os índices de criminalidade numa delegacia muito difícil na área de atuação. Então, aí, parabéns ao doutor Pedro. E a pergunta do jornalista, a gente percebe, obviamente, que a crise econômica contribui muito para o aumento desse tipo de delito, né? Mas não só. A gente percebe claramente em que quando há uma maior asfixia ao tráfico de drogas, os criminosos migram para outros tipos de auferir vantagens de outro lado. Então, a gente percebe que traficantes muitas vezes fornecem as armas de fogo para poder serem usadas pelos assaltantes ou eles mesmos próprios vão até a casa para cometer o tipo de delito. Então, a asfixia ao tráfico de drogas também é um fator muito relevante, né? E no verão, obviamente, todo verão a gente já tem esse mapeamento. Há um aumento das forças de segurança em São Jandabar no período de verão, sobretudo com a Polícia Militar, que tem mais mobilidade de viaturas para aumentar o número de viaturas no município. E tem o PROEX também, né? Que o próprio município consegue suprir, às vezes, uma carência da Polícia Militar com o patrulhamento nas ruas por intermédio da Secretaria de Ordem Pública do município. Essa resposta também já contempla aqui a pergunta de outro jornalista, Silvana Venancio, que perguntava sobre estratégias de mais segurança no verão. E tem aqui uma pergunta do Alexandre Buxaú, que vai muito ao encontro do que conversávamos no bloco anterior, entre a sensação de insegurança e os números, os fatos. Ele coloca o seguinte, São Jandabar viveu uma escalada de violência nos crimes, sequestros, torturas e assassinatos que se somam aos tradicionais arrombamentos. O que explica isso? Primeiro, essa impressão dele condiz com a realidade retratada na delegacia? É, não. Na verdade, como a gente falou no início, a sensação de segurança, às vezes, com um caso emblemático, ele toca a população de forma mais sensível a ponto de dar essa sensação ainda maior de insegurança. Mas os números absolutos, que é o nosso parâmetro de atuação, não apontam esse aumento, essa escalada de violência, como foi dito. Pelo contrário, os índices diminuem. E falando especificamente da delegacia de São Jandabar, de 2019 para 2020, a gente aumentou pelo menos 20% na nossa produtividade investigativa e no patamar de 300% na nossa produtividade operacional. Ou seja, cumprimento de mandado de prisão efetuado diretamente pelos policiais policiais de São Jandabar, policiais civis de São Jandabar. Então, a gente aumentou no patamar de 300% e continua aumentando esse ano. Esse ano foram 18% aumento investigativo e já 12% em relação ao ano passado. Então, assim, o gráfico mostra um crescimento proporcional à diminuição da criminalidade. Então, quanto mais a gente investiga, quanto mais a gente prende, menos a criminalidade vai agir. Os números absolutos mostram isso. e a sensação de insegurança, como já dito, às vezes, por um caso emblemático de violência e é absolutamente compreensível que a população se sinta assim, que acredita que essa escalada da violência. A pergunta agora do Sábio Gomes, ele coloca o seguinte, vem constatando uma quantidade enorme de ruas com lâmpadas queimadas em atafona. Isso não aumenta o nível de risco ao cidadão ao transitar pelas ruas à noite e aí até acrescenta. Tem a questão também das câmeras de segurança. Tem câmeras que têm LED, tem outras que não têm. Quanto que isso prejudica? E segundo, o serviço de recuperação é um adendo, não faz parte da segurança, mas o serviço de recuperação dos postos com lâmpadas apagadas é lentos ou inexistentes no município. Isso atrapalha muito também a investigação, falta de iluminação em alguns pontos? Sim, certamente. Como já foi dito, a segurança pública não é feita só de polícia. segurança pública é complexa. Então, a iluminação pública, obviamente, as câmeras de monitoramento, sejam elas públicas do município, sejam elas do próprio, dos próprios moradores, inibem a ação dos criminosos, registram as imagens que nos fornecem provas para poder prender os criminosos. Então, a segurança pública não é feita só de polícia. A segurança pública é feita, inclusive, de educação e é absolutamente importante. Isso é, quanto mais educação, menos polícia. Essa conta é simples. Quanto maior a educação, aquele garotinho que vai crescer com uma oportunidade, com uma educação, com uma escola em tempo integral, isso certamente vai desencorajar ela em pegar uma arma para assaltar alguém. E isso não é feito a curto prazo, isso é feito de longo prazo. E aí, para isso, precisa de uma política de longo prazo, de educação, para poder diminuir a criminalidade. Eu tenho uma pergunta aqui no Facebook da Denise Barcelos, mas é um assunto até um pouco... acho que pode ser importante, mas é difícil de solucionar. Ela coloca o seguinte, mas eu quero ver a opinião do senhor, não vale o que eu penso. O senhor não acha que o Rio Paraíba do Sul é uma rota de fuga quase despercebida, pois não existe um patrulhamento em sua margem, principalmente na área urbana e na localidade de Barcelos? Não, mas não é despercebida, não. as autoridades estão, sim, cientes e de olho nesse tipo de meio de transporte. Inclusive, numa investigação grande que nós tivemos lá, a gente conseguiu identificar uma pessoa que transportava droga de barco. Então, não está fora do radar nosso, não. Obviamente, a gente não consegue patrulhar o Rio de barco, enfim, os recursos humanos são escassos para poder fazer esse patrulhamento constante. mas as investigações sim mostram que isso é usado e é coerido, sim. Exatamente o que eu falava que era difícil é esse patrulhamento constante na margem do Rio ou com bafo dentro do Rio que seria mais complicado, né? Agora, ela também faz uma crítica aqui na operação do Conselho Comunitário de Segurança que é flagrante pois a população quando comunica ou pede providência não encontra respaldo. Tem o WhatsApp praticamente inútil. eu vou aproveitar essa crítica dela ao Conselho de Segurança e perguntar como que anda a interação da polícia com o Conselho sobretudo nesse período de pandemia que as reuniões pararam de acontecer. Há uma possibilidade de retomada? Como que isso está sendo trabalhado junto ao Conselho? Então, infelizmente a pandemia comprometeu bastante em relação às reuniões constantes, né? Eu sempre fiz questão de comparecer pessoalmente às reuniões para ouvir as demandas da população. É um canal importantíssimo para as autoridades poderem dialogar diretamente com a população. Infelizmente, a pandemia prejudicou esses encontros periódicos. mas o Conselho Comunitário de Segurança eventualmente nos contacta. Mas, repito, não há necessidade da intermediação do Conselho para nos trazer informações. A delegacia está aberta, nós, eu, diretamente, os meus policiais para poder atender a população. Então, se tiver qualquer demanda, nos traga diretamente. Aí, para a gente fechar aqui essa parte das perguntas dos ouvintes, tem a pergunta aqui do Marco Barcelos. Ele pergunta o seguinte, qual é a relação do tráfico de drogas e prostituição com o Porto do Açú? Haja visto que cidades portuárias tradicionalmente sofrem com altos índices desse crime. Desses crimes, no caso. A gente não percebe isso em São João da Barra, tá? Não é uma conduta comum, né? Não nos chegou demanda nesse sentido ainda. Mas o ouvinte tem razão, né? A gente percebe aí em outras localidades que há um incremento nesse tipo de crime, né? Essa exploração sexual, mas ainda em São João da Barra a gente não recebeu demanda nesse sentido. Nogueira. É, essa semana houve uma uma operação aqui da polícia, né? Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e aí o senhor falava sobre isso a importância da união das forças armadas aí nesse caso das polícias do combate e na prevenção um mau tráfico de drogas. Foram quase quase uma tonelada foi quase uma tonelada de maconha apreendida aqui na BR-101. Eu uso esse exemplo aí até a Anice falando da rota fluvial aí essa coisa toda que dificulta mais ainda para a polícia. você já viu aí os narcotraficantes os caras usam um submarino cara um negócio muito louco muito louco realmente para atravessarem aí mares bravios pelo mundo afora não é só aqui na região costeira do Brasil não mas principalmente fora do país Colômbia aquela coisa toda e eu pergunto como é que anda hoje esse tipo de ação da polícia civil em parceria com a rodoviária com a federal com a militar de combater tanto o tráfico de drogas como é o caso exemplificado aqui por mim trazido pelo jornal Folha da Manhã de quase uma tonelada de maconha e teve também o meu caro Arnaldo se você me lembrar aí uma arma da Segunda Guerra Mundial uma submetralhadora me parece uma reportagem do Ícaro Barbosa narra isso traz esse fato também como é que é combater esse tipo de tráfico tanto de armas e drogas que é um grande problema do país inteiro e naturalmente São João da Barra não está fora disso então Cláudio assim que eu cheguei na região eu percebi nitidamente uma integração entre as polícias diferentes aqui na região isso eu costumo dizer isso não há de forma tão acentuada como há aqui isso é um prêmio para a população porque nos outras delegacias nas outras regiões por onde eu passei talvez por serem maiores por serem de difícil trabalho não há tanto esse diálogo aqui na região é o melhor possível a gente tem um diálogo constante entre a polícia militar uma relação extremamente de irmandade e parceria isso quem ganha a população a gente tem uma relação excelente com a polícia rodoviária federal até mesmo com a guarda municipal que exerce também um papel importante as secretarias de segurança em geral dos municípios então assim há uma uma união muito grande mas em relação a esse combate a gente costuma focar muito no traficante só que a gente esquece que essa tonelada de droga ela iria ser usada por alguém e não há não há uma política forte focada no usuário porque tudo isso Cláudio é culpa digamos assim do usuário que há essa demanda por essa quantidade toda de droga então assim antigamente a gente via propagandas desincentivando o uso de drogas a gente via essas discussões onde a droga era colocada de forma nociva hoje em dia não se vê a gente vê cada dia o uso mais aceitável mais normal e isso causa que a demanda a procura aumenta absurdamente então há sim que ter uma corresponsabilidade do usuário nesse ponto há sim que se pontuar que o usuário é a pessoa que está colocando dinheiro na mão dos traficantes colocando arma na mão dos traficantes então a gente não pode fugir dessa responsabilidade do usuário não é naturalmente é a história do furto também de cobre de tantos outros se tem interceptador vai continuar tendo naturalmente o bandido a vida inteira mas agora volta aquela história se a população participar porque a polícia não vai adivinhar que está passando um caminhão ali com uma tonelada de maconha a não ser que seja uma blitz uma coisa dessa forma essa coisa toda e que também da minha parte eu sou extremamente defensor dessas blitz e acho até que deveria acontecer de forma bem mais frequente do que acontece infelizmente quase que não acontece na verdade então sei lá acho que é por aí bom são oito horas e trinta e um minutos agora Arnaldo a gente faz uma pausa rápida aqui para voltar com o último bloco e na sequência a gente conversa com continua conversando com o doutor Rodolfo Maravilha delegado da polícia de São João da Barra titulada 145 DP depois se quiser contar um pouco de história de sua passagem lá para o Macaé o negócio ali é tenso a coisa ali é bem complicada e diferente daqui também delegado quiser compartilhar com a gente vai ser vai ser interessante para a gente entender como é que é essa situação e até mesmo entender o quanto a gente está suscetível a essa essa chegada desse tráfico e a possibilidade dessa milícia também aqui pelo interior afora são oito horas e trinta e dois minutos em campo a gente faz essa pausa bem ligeira voltamos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015